Oração da noite. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, que a paz do Senhor Jesus, o amor de Maria, possa estar no seu coração nesta noite. Coloca a tua vida, agradeça a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida esta semana, que Deus tem feito, que vai fazer na sua vida. Já louva bem dizendo a Deus, glorificando o nome do Senhor, bem dizendo o nome santo desse Deus. A Ele, a honra, a Ele, a glória, a Ele, o louvor, que Deus possa nos abençoar, nos fortalecer, nos trazer paz em nosso coração. Aqueles corações atribulados, aqueles corações aflitos, aqueles corações desesperados, quantas pessoas sofrendo, quantas pessoas, meu Deus, enfermas, pessoas que talvez estejam desenganadas. O Senhor me mostra uma pessoa que está desenganada do médico, mas Deus não desenganou você, Deus mandou para você confiar na misericórdia dEle, Deus pediu para você abrir teu coração e você perdoar. Através desse perdão, Deus vai te dar a graça da cura do seu problema, da sua enfermidade, que isso é impossível aos olhos humanos, mas para Deus nada é impossível. Então creia no Senhor Jesus, creia no poder do nome de Jesus, creia na grandeza de Deus e Ele fará maravilhas na sua vida e você vai testemunhar esse milagre que Deus vai fazer na sua vida. Eu, João Vicente, nesta noite, me coloco diante daquele que é grande e diante daquele que é poderoso, diante daquele que é o Senhor deste universo, o Senhor das nossas vidas e que nós possamos confiar na grandeza de Deus. Não fazer aquilo que está na nossa cabeça, não fazer daquilo que é humano, mas sim buscando a força de Deus, ouvindo o que Ele tem de melhor para nós. Nós vamos seguir o nosso caminho e viver a fé e viver a graça de Deus. Que Deus possa nos vencer nesse projeto, evangelizar nossa missão. Eu, João Vicente, nesta noite, clamo a Deus diante do poder de Deus, pela poderosa intercessão de nossa Mãe. Vinde Espírito Santo por meio da poderosa intercessão de nossa Mãe e que a luz de Deus possa nos iluminar. Quer trazer para você a palavra de Deus, nesta noite, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão, faz o largo, lançai a vossa zede para apanhar peixe. Simão respondeu, mestre, nós trabalhamos a noite inteira sem nada pegar, mas por causa da tua palavra eu vou lançar a zede. E eles fizeram e capturaram grande quantidade de peixe e as redes não se rompiam. Palavra da salvação. Meu querido irmão, minha querida irmã, é o mês da Bíblia, o mês da palavra de Deus. Por causa desta palavra eu lançarei a rede. Às vezes as pessoas hoje, meu Deus, estão no sofrimento. Às vezes as pessoas hoje, meu Deus, estão passando um meio difícil no relacionamento. Ó meu Deus, pessoas que estão doentes, com câncer, pessoas que estão doentes, morrendo, Senhor, com diabetes, pessoas que estão deprimidas, pessoas que estão com depressão. Meu Deus, a palavra de Deus diz para nós hoje, né? Por causa desta palavra eu lançarei a minha rede. Então você tem que lançar diante de Deus. Você tem que lançar diante desta palavra. Você tem que lançar a tua vida. Deus fará maravilhas na sua vida. Deus vai curar todos aqueles que acreditar neste momento. Deus vai libertar todos aqueles que acreditar neste momento. E confiar a sua vida diante dele. E ele fará maravilhas na sua vida. Em nome do Senhor Jesus e pela força desse Espírito Santo. Vida poderosa e intercessão de nossa Mãe. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós do vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, e convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Glória na hora de nossa morte, amém. Que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Que a luz de Deus te ilumina, em nome de Jesus. Amém.